Chegou o dia dos namorados, e como é que será que é o namoro de um gaúcho e uma prenda aqui no sul? Tchê, tu sabe que tem gente que não acha a tampa da sua panela, né? Aí fica querendo destampar a panela dos outros. O gaúcho raiz, ele dá de presente pra nega véia dele uma panela de pressão, uma panela de ferro. Já o gaúcho de apartamento prefere dar de presente uma airfryer. A prenda de apartamento, ou a prenda Nutella, ela gosta de ganhar flores, rosas. Já a prenda raiz, ela gosta de ganhar x, cachorro quente, ou então uma coxinha. A prenda raiz, ela gosta de ganhar uns vinhos também, mas é aqueles vinhos de garrafão da colônia, aqueles de 5 litros. Ou então, um fardo de latão de polar. Já a prenda Nutella, ela prefere tomar uma espumante brute, ou então um vinhozinho importado, vinho chileno. A prenda raiz, ela gosta de assistir futebol junto com o namorado. Já a prenda Nutella, fala... Ai, ele me trocou pelo futebol. A namorada raiz, ela gosta de sair pra comer aquele x da esquina, aquele bem gorduroso, com uma maionese caseira, que o colesterol chega a gritar. Já a namorada Nutella, prefere comer um sushi. Pátia, falando em x, eu acho tão chique quem levanta depois de comer o x na lancheria e vai embora e deixa o refri em cima da mesa. Eu sou chinelão, eu pego em gato a coca embaixo do braço aqui e saio com ela pra tomar o resto em casa ainda. A namorada raiz, ela peida, ela rota na frente do namorado. Se duvidar, ela prende o galdeiro embaixo das cobertas pra cheirar junto com ela. A Ju, eu nunca vi peidar na minha frente. Eu nem sei que cheiro tem. Eu acho até que ela é um ET. A namorada Nutella, ela chora se tu não liga pra ela. Já a namorada raiz, ela faz tu chorar se tu liga pra ela, porque ela reclama que tu tá ligando, incomodando, enchendo o saco dela. Falando nisso, esses dias eu liguei pro meu amigo Adão. Esse aí é um gaúcho raiz, chucro, nego véio. Esse aí, eu acho que foi inspiração da música Fundo da Grota. Tchê, deixa eu te contar o que eu fiz esses dias. Eu peguei um monte de rosas, de pétalas de rosas e distribuí no corredor de casa até o quarto em cima da cama. Aí lá no quarto eu coloquei um monte de velas, assim, acesas. E quando a Ju chegou em casa, eu levei ela pro quarto, assim. E aí eu deitei ela na cama, peguei um creme hidratante afrodisíaco e passei no corpo dela e fiz uma massagem afrodisíaco no corpo dela. Depois a gente namorou. E quando a gente terminou de namorar, ela ficou gritando de prazer por uns cinco minutos sem parar. Aham. Ô, Sérgio, mas tu sabe que eu fiz uma coisa parecida esses dias com a negaveia? Não, eu peguei, coloquei uns lampião no quarto e uns peleio em cima da cama. Aí eu pensei, hoje eu vou socar a bota. É verdade. Aí eu peguei a negaveia, arrastei pro quarto, joguei ela em cima da cama e peguei e abri um pote de banha. É, peguei e botei as mãos dentro do pote, lambuzei as mãos e fiz uma massagem naquele corpo dela, assim, com aquela banha de porco. E fiquei massageando ela e deixei ela mais engraxada do que telefone de açougueiro, Sérgio. É, eu vou te dizer. E aí, depois que eu terminei, ela ficou gritando comigo por cinco horas. É verdade. Ah, mas o que que tu fez? Sérgio, mas eu peguei as mãos cheias de banha. E limpei na cortina. Blim! O namorado raiz, ele é chucro. Ele é um verdadeiro ogro. É que nem o Adão. Ele toma banho com aquele sabão de barra amarelo. Ele lava tudo com aquilo. Ele lava a melena, ele lava o rosto, ele lava o sovaco, lava o corpo inteiro, as partes íntimas. Lava até o cavalo. Lava a roupa, o carro e até as facas. E ele tem um cheiro natural, de sebo. Já o namorado Nutella, ele se depila. Usa base nas unhas. Ele toma banho com sabonete Dove. Tem um sabonete específico para as partes íntimas. Lava o cabelo com shampoo e condicionador. E usa também o creme esfoliante para esfoliar a pele. Depois do banho, passa creme hidratante no corpo. Sem contar aquele toma banho de perfume. Aquele 212 da Carolina Herrera. O namorado raiz sabe fazer de tudo. Sabe arrumar tudo. Ele é eletricista, marceneiro, encanador, pedreiro. Faz tudo. Já o namorado Nutella não sabe fazer nada. E ele sempre tem que contratar aqueles maridos de aluguel para resolver os problemas dele. Tchê, se tu não tá namorando e tá solito nesse dia dos namorados, não te preocupa que eu vou te ensinar uma maneira elegante de chegar na pessoa que tu tá triafim. Tchê, pro chega. E chega bem no pé do ouvido e fala. Butear eu quero ser. Mas butear eu não posso ser. Porque butear só cai do bolso e eu sou caído por você. Se essa não der certo, tenta essa outra. Tchê, tu é o pão de alho que falta no meu churrasco, o sal que falta na minha carne, o butear que falta na minha cachaça. Ah, eu já ia falar diferente. Eu ia falar assim, ó. Ah, me chama de sal grosso que eu me atiro nessas tuas carnes. Ou tu pode tentar essa outra aqui também. Sabe o que eu tava pensando aqui? Tu é o pé de bergamota que tá faltando no meu pátio. Tchê, se nenhuma dessas aí der certo, tu não conseguir namorado ou namorada, não te preocupa. Porque tá solteiro no dia dos namorados é a mesma coisa que tá vivo no dia dos finados. Tu pode até não participar das comemorações. Mas talvez tu esteja melhor do que os homenageados. Tchê, tu é o pé de bergamota que tá faltando no meu churrasco.